Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje saberemos mais sobre o ponto extremo norte do Brasil. Sabe aquela expressão do Iapoque ao Chuí? Muito usada quando queremos nos referir ao país todo numa só frase? Pois é, saiba que ela não está certa. Essa expressão foi tão difundida que é tema de música, que viagem e saí para conhecer o Brasil do Iapoque ao Chuí. Título de livro e até percurso de maratona. O Iapoque era uma referência ao extremo norte do território brasileiro. Era, no passado mesmo. Em 1998, utilizando a mais avançada tecnologia da época, que você conhece como GPS, uma comissão oficial confirmou o que já se sabia desde 1933, que o extremo norte do Brasil não fica no Iapoque, no Amapá. O Brasil vai do Iapoque ao Chuí. Ia. Desde ontem, a bandeira brasileira está fincada num ponto remoto da Amazônia. É o novo marco do extremo norte do país. Então, o que fazer com um marco gigantesco construído no Iapoque? Deixa como lembrança para a cidade. Mas o que são esses marcos? Esses marcos são uma forma de materializar as áreas limites de um território. No passado, os exploradores definiam os limites territoriais da seguinte maneira. Se em uma região existia um rio, de um lado o território pertencia a um e do outro pertencia a outro. Isso funciona bem em regiões onde existem rios, mas nem todas as fronteiras os têm. E a localização precisa é um trabalho difícil, principalmente em uma época em que recursos tecnológicos de localização eram escassos ou imprecisos. Entendeu agora por que os marcos são necessários? Depois da confirmação, em 1998, o IBGE foi convidado pelo Ministério das Relações Exteriores para participar de uma expedição oficial para construir um novo marco para o extremo norte do país. Mas para definir com precisão o local de construção do novo marco, era preciso encontrar o antigo, colocado em 1933 no Monte Caburaí, em Roraima, por Braz Dias de Aguiar, capitão de Mar e Guerra e chefe da Comissão Demarcadora de Limites da época. Mas achar algo que estava ali há mais de 80 anos não foi um trabalho muito fácil. A floresta úmida e a chuva que não dava trégua atrapalhavam a instalação dos acampamentos. Além disso, o acúmulo de muita matéria orgânica durante tantos anos pode ter encoberto o marco, que acabou não sendo encontrado. Então, a equipe de pesquisadores realizou novas medições com modernos aparelhos GPS e definiu, através de coordenadas geodésicas, o local onde foi construído o novo marco, no Monte Caburaí, em Roraima, próximo à nascente do rio Ailã. Essa definição foi feita utilizando os mais modernos instrumentos de medição e foi acompanhada por representantes oficiais, tanto do lado brasileiro, quanto do lado da Guiana. Portanto, fica a dica para quando você quiser falar corretamente dos pontos extremos do país. O Brasil vai do Caburaí ao Chuí. Gostou do nosso vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima!